Bom, contas vencidas, boletos atrasados, cheque especial, nome sujo, ninguém merece terminar o ano desse jeito, né? Pra te ajudar a organizar as finanças, o Paraná TV começa hoje uma série de reportagens que vai abrir os seus olhos. Quem tem mania de gastar demais, engrossa o número de inadimplentes, que não para de subir. É hora de colocar o pé no freio. Já faz parte do vocabulário popular. Não tá fácil pra ninguém a crise, mas a gente pode controlar essa situação comprando aqui com 50% de desconto. Nos últimos tempos, não tem só um de nós que em um momento ou outro já não tenha dito a palavra... Crise. Crise. E essa tal crise se apresenta de várias maneiras. Dá pra dizer que a crise chegou na casa da senhora? Chegou. Chegou. Pior que chegou. Pois é, chegou na casa dela, chegou na minha, provavelmente na sua, na de um monte de gente. Chegou também no comércio, só que aqui com outro nome, inadimplência. E os números mostram, cada vez mais tem brasileiro devendo e não conseguindo pagar. Quer ver só? Em 2015, a inadimplência de janeiro a julho aqui em Foz do Iguaçu foi de 9,69%. No mesmo período desse ano, esse índice subiu para 11,99%. Um aumento de 30%. Outro dado preocupante é que de 8 a 10 brasileiros não tem nenhum tipo de controle das finanças. São 60 milhões de negativados. 57% das famílias estão endividadas. E nem adianta desligar o televisor, porque esse filme, sem garantia de final feliz, vai continuar passando na sua cabeça. A ACIF, a Associação Comercial e Industrial de Foz, vê com cautela e preocupação os números que têm assustado todo mundo. Essa condição que a gente se encontra hoje, ela é uma condição que trava e dificulta bastante o trabalho do empresário na cidade. Bom, aí você pode dizer, eu não tenho nada a pagar, nem a receber, por isso, não tenho nada a ver com essa história de inadimplência. Aí que você se engana, meu camarada. Quando muita gente está devendo na praça, sobra para todo mundo. Espinga nas taxas de juros, o dinheiro fica mais caro para que aquela pessoa, um bom pagador, tome esse dinheiro prestado. Então, a partir do momento que a inadimplência se controlar, fatalmente as taxas de juros tendem a baixar também. O dinheiro fica mais barato. E aí, basta meia dúzia de entrevistas na rua para a gente ver que esse rombo na economia é grande. É difícil admitir, mas quase todo mundo tem ou já teve alguma dívida. Não tem como não dever alguma coisa? Não, não. Está muito difícil. Está devendo? Estou. E dívida é igual resfriado. Se logo no começo você não tomar um remédio, ela pode evoluir para uma gripe. E se você bobear, logo, logo vai estar com uma baita pneumonia. Muitas dessas dívidas começam por pura e simples desorganização financeira. Ou porque a pessoa não tem a real noção de quanto ganha e também de quanto pode gastar. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer gente que era bem assim mesmo. Costumava gastar mais do que ganhava. E aí, acabava caindo na inadimplência. Mas que apesar de tudo isso, conseguiu dar a volta por cima. É o Meio Dia, no Paraná TV Primeira Edição.